Box 2, Imperial da Água Luna Criadores e postores do centro-pítolão de Acesílios Recebemos sempre o Campeonho da Água Luna, Santa Vitória e Palmar Presidente Maria Eduardo Alexandre Cesila Essa é a formação do pódio com os vencedores da categoria infantil A feminina Acesse o Campeonho da Água Luna, Santa Vitória e Palmar Acesse o Campeonho da Água Luna, Santa Vitória e Palmar Acesse o Campeonho da Água Luna, Santa Vitória e Palmar Acesse o Campeonho da Água Luna, Santa Vitória e Palmar Acesse o Campeonho da Água Luna, Santa Vitória e Palmar Box 2, Imperial da Água Luna Box 2, Imperial da Água Luna Dessevarecimento do Campeonho da Água Luna, Santa Vitória e Palmar Domandão Diego Campolino e agente Maria Eduarda Alexandre Cesila Obrigado. Obrigado. Média da figura, 9,250. Obrigado. 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 Concluindo a prova do box 2 e a média 7,500. Foi penalizado a silêncio esbarrada por encurtamento de raiva. Obrigado. 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 E a média 10,750. A forçada. Obrigado. 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 Concluindo a prova do box 2. e a média 9,750 autorizadas. Obriga corrida, notas do Boksu. Notas do Boksu. Notas do Boksu. Notas do Boksu. E a média 8,950. Notas do Boksu. 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 Notas do Boksu.